Quatro, três, dois, um. Ei, meu, não vou estar escutando. Isso é o final, meu. Não, mas está lá a dizer que está estéreo. Foda-se. Oh, caralho, peraí. É que se lixo. Mas parece que não está a dar estéreo. Mas se diz ali se tu és estéreo, olha que se lixo. Portanto, quatro, três, dois, um. Outra vez. E agora é que está aqui. Um. Aqui também vou. Ah, tá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Isso é uma manha de chão, não é? Não, não é? É um chato, vou assistir.